Eu tenho um convite para você. Participe da campanha Ultra Prêmio, sua ultra oportunidade de conhecer com um acompanhante a Terra Santa, Terra de Jesus e o Santuário de Fátima em Portugal. Serão sete sorteios de viagens e seis iPhones 14. Um sorteio por semana. Válido para compras acima de R$ 50,00 em produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio nas compras do site ultrafarma.com e nas farmácias Estação Saúde Ultra Pharma. Viaje comigo! E aí, povo de Deus! O Padre Alberto está convidando vocês para a festança aqui no Arraiá de São Pedro, a Quinta Psílica da Serra, su! No Santuário de Nossa Senhora dos Prazer de Vila Misericórdia. A festança começa na sexta-feira, dia 30 de junho. Vai ter show, quadria e no domingo, missa sertaneja às 9 horas. Depois tem feijoada e até procissão com carro de boi. Vem participar você também, uai! Encontro com Cristo Vem o seu dia, venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo. Deus estará inspirando você para um dia de muitas graças. São João Maria Vianê diz Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Peçamos o Espírito Santo Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Nesta semana nós estamos falando Daquilo de estupendo Que é o essencial da nossa fé Porque é que muitos são inseguros, inconstantes Na sua caminhada espiritual Porque muitas vezes passam a vida inteira Sem ter a experiência daquilo que é mais importante Que é simples Que é poderoso E que transforma a nossa vida Se você perdeu os nossos outros programas Vá lá no nosso canal no Youtube TV Encontro com Cristo Desde o primeiro Porque eu acredito Que Deus quer realmente derramar bênçãos em sua vida Nós sabemos que Jesus morreu na cruz E a morte de Jesus na cruz tem que ser prática também Para nós A nossa vida foi colocada lá naquela cruz E nós recebemos de Jesus a nova vida Ele morreu a nossa morte Para que nós recebêssemos a sua vida Jesus não permaneceu na morte Diz a palavra de Deus Mas Ele ressuscitou Aqui no Evangelho de São Mateus No capítulo 28 Versículos 2 e depois 5 e 6 Nós lemos Maria Madalena Foi até o túmulo E eis que houve Um violento tremor na terra Um anjo do Senhor desceu do céu Rolou a pedra E sentou-se sobre ela O anjo disse às mulheres Não temais Sei que procurais Jesus que foi crucificado Não está aqui Ressuscitou Perceba Terremoto Geralmente Traz destruição Geralmente Traz Pavor Mas esse terremoto Trouxe uma boa notícia Vem o anjo Que tinha tirado a pedra Deus agora quer que você tenha a certeza A pedra que foi Tirada do túmulo de Jesus São as pedras Que estão ainda talvez Do nosso coração Que ele já tirou E que nós Não acreditamos Maria Madalena E a outra Maria Estavam tristes Quantas vezes nós estamos Nesta situação Porque ainda elas não haviam Acreditado Naquilo que o anjo anuncia O túmulo está vazio O túmulo está vazio Ele ressuscitou E por que ele ressuscitou Não simplesmente Por causa dele Mas ele ressuscitou Por causa de você Ele ressuscitou Diz o livro de Atos dos Apóstolos Para abençoar a você Não continue Não continue Na morte Dos seus problemas Não continue Nas trevas De um túmulo Mas permita Que seja removida Agora A pedra Que Jesus Reine Em seu coração Deus maravilhoso Do mesmo modo Como aquela pedra Foi removida Do túmulo Remove tudo aquilo Que tem impedido Estes teus filhos E filhas De receberem A luz Da presença De Jesus Salva Cura E liberta Pelo poder Do Espírito Santo Amém Estamos chegando No final do mês E eu quero De coração Agradecer a você Que já colaborou Com o programa Encontro com Cristo Obrigado Pela sua fidelidade E eu quero pedir A você Que ainda Não colaborou A sua oferta É necessária E bem-vinda Para que nós Possamos continuar Com a nossa missão E é tão simples Tão fácil Você nem precisa Sair de casa Você pode usar O QR Code Que está aqui Ou a chave Pix E também Você pode entrar Para outras formas De pagamento No nosso site Encontrocomcristo.com.br Deus abençoe A cada um de vocês Abundantemente A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas Me telefonam Escrevem Falando que estão Em depressão Ou tem algum parente E amigo Nesta situação O Salmo 22 Versículo 4 Diz Mesmo que eu atravesse O vale escuro Eu nada temerei Porque estáis Comigo É com esta palavra Que nós vamos Entrar na capela De Nossa Senhora Dos Prazeres Rezando as três Avemarias E pedindo A intercessão Para a cura Da depressão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Eu vou estender as minhas mãos Sobre esta água Para que ela se transforme Em um medicamento espiritual Para dar a você O remédio De Deus Para a depressão Deus maravilhoso E Deus bendito Que todos aqueles Que beberem Desta água Possam experimentar A certeza Do seu amor E sair Do vale escuro Da depressão Amém Beba um pouco Desta água Receba A bênção Para a depressão Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Abençoe A todos aqueles Que estão na depressão Trazendo uma nova Confiança E alegria Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você tem problemas Espirituais Depressão Dificuldades Financeiras O que tem tirado A paz do seu coração Deseja encontrar Uma solução Um remédio Que viesse Ao encontro Das suas necessidades Leia o livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Do Padre Alberto Gambarini Para cada problema Ele nos dá Uma orientação Indica um tratamento Uma oração A decisão a tomar E as promessas De Deus Para o problema Adquira o livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Em nossa loja virtual Loja EncontroComCristo .com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também Nas melhores livrarias A mensagem de hoje Falou ao seu coração Trouxe bênçãos Você está com o seu celular Perto de você? Então Abra a sua câmera Faça uma doação Usando o QR Code Que está aqui Ou use A nossa Chave Pix Porque assim Eu vou continuar Chegando Em sua casa Obrigado Pela sua Doação Aqui Esse é o lugar Conto Conquistou Doação 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 Amém.